Olá pessoal, estamos aqui em Foz do Iguaçu, neste 23º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, a nossa BRH, cumprindo a sua tarefa. E o tema das mudanças climáticas está muito em voga. E na verdade, mudança climática não tem a ver com clima, tem a ver com água. Por quê? Porque os efeitos das mudanças climáticas serão sentidos com secas mais longas e enchentes mais intensas. E isso nós, do setor de recursos hídricos, temos que gerenciar, temos que aumentar a infraestrutura e a governança e a gestão dos recursos hídricos. É disso que devemos tratar aqui neste importante evento. Quero cumprimentar o presidente da associação pela brilhante tarefa de trazer este simpósio a um nível...